Troféus no Brawl Stars e não sabe como? Amigos, hoje é o próximo vídeo para o canal E hoje a gente vai mostrar como subir troféus rápido no Brawl Stars Primeira dica que eu dou é Sempre bote uma meta de troféus em cada Brawler Como assim uma meta? Botar 300 troféus em cada Brawler nessa temporada Tipo, botar aqui os troféus no fim do mês Essas metas aí Não tipo, botar uma meta daqui a um ano e etc A segunda dica que eu dou Sempre jogue com um time Nunca jogue aleatório Eu estou jogando aleatório para fazer vídeo Mas quando eu faço push Eu jogo com meus amigos Eu vejo muitas pessoas que nem fazem Só jogam combate depois dos 500 troféus Isso não é bom, botar se jogar com um Brawler Depois dos 500, 600, 700 Por causa que como você joga com um Brawler no combate É muito de sorte Muita sorte Como assim sorte? Imagina que você está lá e o cara faz time com o outro Aí você vai lá e fica pistola Aí você vai ficar perdendo Depois tu perde mais, depois tu perde mais, depois tu perde mais Aí tu vai perdendo todos os seus troféus Isso não é bom Então sempre não jogue em combate depois dos 500 troféus Eu jogo para eu fazer os vídeos E porque quando eu sei que aquele Brawler é muito Brom Eu tenho certeza que eu vou ganhar É por isso que algumas vezes eu jogo combate depois dos 500 Porque meus Brawler estão nos 500 também E tipo, sempre bote Bote não, é Bote uma outra meta para o horário O horário melhor para a sua internet ficar boa O horário para tu poder jogar Um horário para tudo Sempre tem um horário para tudo Passa uma dica Veja o Brawler para cada mapa Como assim para cada mapa? Imagina que você está jogando lá O combate é Combate, é Combate, esqueci o nome Deixa eu ver o mapa Deixa eu me lembrar o mapa Tudo ou nada Tu está jogando lá tudo ou nada De boas Aí tu sabe que é o primo É muito bom naquele mapa Você vai jogar com o seu primo Tu vai jogar com o seu Brawler, né? Imagina, tu está indo lá Aí tu vai de De Bia O mapa que é para tanque Tu vai de coach E no mapa que é de tanque É uma boa ideia Que tu vai catedrar a maioria dos tanques Outra dica Sempre Jogue com o Brawler Que você não tem costume Como assim não tem costume? Como assim não tem costume? Imagina Eu tenho o Brawler preferido Meu Brawler preferido Deixa eu ver qual é o meu Brawler preferido Meu Brawler preferido é o primo Claramente meu Brawler preferido é o primo, né? Tu não vai jogar só com ele Tu vai jogar com outros Brawlers Por causa Se tu jogar só com o Brawler Isso Vai te trazer muitas coisas ruins Porque vai ter um Brawler que caltera Você vai conseguir calterar o Brawler E você não vai subir Tu não vai subir muitos troféus Tu não vai subir muitos troféus Isso é muito claro Que você não vai conseguir troféus Por causa que você vai estar jogando Só com o Brawler que tu gosta Nem sempre o Brawler que tu gosta É o Brawler que tu sabe jogar melhor E isso é uma coisa muito ruim Que várias pessoas fazem Tipo Imagina Aqui eu tô lá com o meu primo E eu só jogo com ele Botei ele nos mil Imagina que eu botei ele nos mil troféus Daí Terminei de botar meu Brawler no mil Vou botar agora no mil duzentos Não faça isso Bote uma meta Eu falei Que é pra botar uma meta Então sempre bote uma meta Uma meta Tu vai conseguir tudo com uma meta Outra dica Sempre 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 O que essa colete fez Ela é bem idiotinha Não joga nem um pouco Sempre estude os Brawlers Como assim estudar os Brawlers? Vê o Brawler que tu gosta Que tu Que tu Acha mais fácil de jogar Pra tu botar numa meta Depois tu vai pegando os Brawlers Que tu não gosta tanto E vai jogando Mas sempre Jogue com todos os Brawlers Sempre jogue com todos os Brawlers Do jogo Vamos aqui ver Deixa eu entrar aqui No perfil de um cara É o matador Deixa eu Não vai entrar Eu vou entrar No do meu amigo Deixa eu ver Rafael Seguei Rafael Ele tem todos os Brawlers Ele botou uma meta Pra cada Brawler Vocês estão vendo aí Que Um morte Ele botou o mil duzentos O BB Tá no setecentos O O primo Tá no Quase setecentos Ele botou uma meta Pra cada Brawler Ele botou o que? Seiscentos Troféus Para Quinhentos Quinhentos para seiscentos É a meta dele Ele disse pra mim Que ia botar todos os Brawlers Nos seiscentos Aí é com ele, né? Porque ele também Tem uma quantidade de troféus Muito alta E Outra dica Que é ultra, mega importante Quando você Jogar No começo do jogo Bota o Super Saiyan Porque eu já vi muitas pessoas Botando Não bota o Super Saiyan Isso vai interferir sim Sabe por quê? Sabe por que isso vai interferir? Porque tu vai ter uma comunidade Melhor Vai Tu vai ter pessoas Pra subir seu troféu Por causa do clube No clube É uma coisa Muito Horrível Porque Não tem nada Pra fazer no clube Mas no Super Saiyan Dá Porque tu consegue Comunicar Com outras pessoas Pra tu subir troféu No clube Até que dá Só que é bem difícil Porque as pessoas Não estão nem aí Ali é no privado Isso é muito legal Eu posso Chamar alguém Pra subir troféu Comigo Eu não tô conseguindo Eu tô tensa aqui A partida é acirrada Não 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 Eita Eu vacilei agora Outra dica Quando você for jogar Brastaz E você tá perdendo Todas as partidas Baixe Algum aplicativo Que vê Qual é o melhor Brawler pra cada Acompanhe Um youtuber Que mostra Sobre Sobre os brawlers Qual é o melhor Brawler pra cada Modo Dicas Que é Um Um bom Que é Gustavo Gustavo Ele fala Sobre Várias dicas Do Brastaz E agora Eu fiz O que é Fiz O que é Dá muitas Dicas E É bom você Acompanhar lá O canal dele Que eu tô dando Essas dicas Por base No canal dele É Agora A próxima dica Próxima dica E penúltima Baixe algum Aplicativo De reflexo Como assim Um reflexo Que tu consegue Desviar De algum Brawler Do Do ataque Da Piper Do De conseguir Desviar Atacar Ter uma mira Melhor Isso Vai te ajudar Muito No competitivo E no push Competitivo É muito Lá pro final Do jogo Mas quando tu tá Começando É bom Você fazer isso Conseguir Baixe Acha um aplicativo E Tu acompanha O melhor Brawler Pra cada Modo O modo Que vai vir As suas Estatísticas E também Sempre Não Sempre Jogue Com Algum Acessório Com Com Alguma coisa Que vai te Beneficiar Sempre Rush no Brawler Que tu tem Certeza Certeza Que tu vai Ganhar Dele Imagina Aqui Eu tô lá Com Coro Corvo Corvo Não sei o nome Direito É Eu sei Isso aqui Né Eu não vou Rushar numa Pipe Porque Dois Seat Ela me Elimina Então Isso é Óbvio Como eu sonho Primo Eu posso Muito bem Rushar Nesse Dero Ou Nesse Frank Eu consigo Alterar Esse Morte Está Fatiando Todo mundo Também Sempre Vejo O Brawler Que está No meta O Brawler Que está No meta É sempre Aqueles Brawlers Que A maioria Das pessoas Fala bem Que Todo mundo Gosta Dos Brawlers Muito bons Que O Brawler Que está No meta Cal É Max Muitas pessoas Não tem Max Mas É um Brawler Que está No meta Todo mundo Tem Cal Então Jogue Com os Brawlers Que está No meta Eu vacilei Agora Eu fui Muito Ruim Eu tentei Fazer a tabela Também Nunca Entregue Sempre Fica Com aquela Composição Fechada Aquela Comp Tu Tenho Certeza Que tu Vai Ganhar Se a gente Perder É culpa Minha Se a gente Perder É culpa Minha Se Eu Mandei A carinha Velo Sem Querer Se ele Fazer o gol Quanto Eu vou Denunciar Tomara Que ele Perca Conta Vou Fazer Esse gol Agora Não Fiz Mas Tomara Que Que isso Agora Que eu Fui Ver Ele Está Com Três Tanks F F F F F Eu Estou Certeza Que a gente Vai Ganhar I Reboar Ganhando Ainda Bem O Se inscreve E deixa O like Falou Abominions T Чтобы F Estados Próximo ё Mis 你們